Família Afton em Energy, criado pelo Pud, já deixa muito like, se inscreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário. 4 da manhã, quinta-feira. Eita, é o William e ele? Ou é o Michael? Sempre confundo os dois. O que tá acontecendo? Ué, ele tá calçando tênis? Ele tá dormindo. Ele tá saindo de fininho pra não acordar ela. Ixi. Tá indo na cozinha? Mais uma noite sem dormir. Ai, William, vou ter que tomar café durante a madrugada de novo. Peguei meu cafezinho pra fazer. E aí? Até aí, tudo bem. Eu poderia checar as crianças enquanto não fica pronto. Isso é verdade. Será que tá tudo muito bem? Tá tudo muito silêncio, gente. Tipo, enfim. Ele tá indo, acho que até o quarto das crianças. Ok. Tudo tranquilo até agora. No quarto do Mike. O jeito que o Michael dorme é... Peculiar. Que barulho foi esse? Talvez o Michael saiba. Quando ele acordar, eu pergunto pra ele. No quarto do Chris. Mas que... Quieto! Você não vai querer acordar o Chris, certo? Quem são vocês? Amigos do Chris. Desde quando? Desde que ele morreu. No início nós atacávamos ele. Depois nós cansamos e nos tornamos amigos. Por que a luz tá ligada se ele tá dormindo? Ele tem medo de escuro. Você não sabia? Ah, ele nunca falou nada. Não se preocupe. Nós cuidamos dele durante a noite. Ah, que bom. Eu acho. Eu vou verificar a Elizabeth agora. Qual o nome de vocês? Me chamo de Knight. Aquele ali é o Fred B. Ah, certo. Já fui. No quarto da Elizabeth. Ela tá dormindo em pé? Como ela consegue dormir em pé? Ah, ela passou um bom tempo dormindo assim. Tadinha. Ah, que ela não era a Elizabeth. Era a mãe das crianças. Esqueci o nome dela. Enfim, no começo. Ah, espera. O café! Eita. Algum tempo depois, na cozinha. Não acredito que tive que fazer outro. Agora é só beber. Se não me mantesse acordada, eu nunca mais tomava isso. Ah, que horas são? Não sei por que eu tirei a sombra do rosto dele do nada. Fingam que nunca sumiu, pois a sombra faz parte de estar morto. Ah, tá. Na personagem dela. Eu acho que é isso que ela quer dizer. Não entendo muito, gente. Ele ligou a luz de novo. Pegou do bolso celular? Uma daquelas coisas dos dias atuais que a voz me deu. Como será que isso funciona? Acho que ligou. São cinco horas da manhã. Vou ter que esperar todo mundo acordar. Especialmente o Michael. Tenho que perguntar sobre o barulho na ventilação do quarto dele. Eita. Será que o William vai descobrir o Energy? Acho que ele tem um pesadelo. Eita. Algumas horas depois. Oito da manhã, quinta-feira. William? Bom dia, querida. Querida? Ah, o que está fazendo? Café da manhã. Você? Pelo menos eu estou tentando. Tenho certeza que vai ficar ótimo. Eu vou acordar todo mundo. Quase queimou. Enquanto isso, com o Chris. Antes da Clara chegar. Ah, claro. O nome dela. Não acredito que tive que fingir dormir. Pelo menos eles não se preocupam comigo. É só deles não me deixarem sozinho. Já fico feliz. Bom, todo mundo tomando café. Menos o Michael. A comida estava muito boa, papai. Que bom que você gostou, Cris. Ah, mas cadê o Michael? Ele disse que ainda precisava se vestir. Mas ele não vai comer. Ah, por que não? Esqueceu de perdida. Bom dia. Bom dia, Mike. Ah, que bom que você chegou, Mike. Esqueci que precisava te perguntar uma coisa. Ah, ok. O que é que eu queria falar? Não é nada demais. Mas eu ouvi um barulho estranho vindo da ventilação do seu quarto. Por que ele está tão nervoso sobre isso? Eu não sei se é nada sobre. Droga, Renate. Era só isso mesmo. Tudo bem, então. Eu vou tentar descobrir como mexer nisso aqui. Espero que não seja algo muito sério. Algumas horas depois. Dá pra ver filmes nisso? 11 horas da manhã. Pra onde está indo, Mike? Procurar emprego. Ah, claro. Toma cuidado. Agora eu posso descobrir sobre o barulho do quarto do Mike. Foi muita sorte ele sair justo hoje. Eita. Aqui vamos nós. William vai entrar na ventilação. Como diabos eu vou chegar até lá? Ah, pera. Não é como se eu as usasse há muito tempo. Mas agora deve ser útil. Eita, eu nem sabia que ele tinha asas. Ah, o Ennard. Ennard. Egg. Xiii. Ele jogou o Ennard lá embaixo. O que é uma máquina perigosa como você está fazendo no quarto do meu filho? Se é o filho? Ele que deixou o Elf ficar. Eu juro. É melhor que o Mike explique isso. Eles se posicionaram assim quando viram o Mike chegando, ok? Eles não ficaram horas em pé esperando por ele. Uma da tarde. O que que é que tá acontecendo sendo que? Ennard? Por que essa máquina aqui estava no seu quarto? Por que você não falou pra ninguém? É o... Que... Que... Porta? A casa é minha e eu posso super pegar o que eu quiser. Gente, fazer gago é muito difícil. Você sabe muito bem que não é sobre isso É só sobre o que é que é em tantão Ennard, é um dos animatronics mais perigosos que eu fiz Porque de todos vocês, foi trazer logo esse pra casa Se ele fosse perigoso, ele não teria deixado Acha que eu sou o que? Ennard, é perigoso Ele conseguiu enganar todo mundo Sim, Mike, ele sabe fingir muito bem Ele pode ser muito perigoso para nós Ele não pode ficar, Mike Não, não, por favor Eu não tenho aonde ir Por favor Ele vai ficar, eu vou ficar de olho nele Certo Só mantenha tudo sob controle William? Desculpa a confusão, Eggz Sem problemas, Ennard Obrigado, Eggz Muito obrigado por deixar eu ficar Foi só porque eu prometi E eu acho Acabou Nossa Meus amigos Sério Tava tão bom que eu não tava nem vindo o tempo passar Enfim, como vocês viram O William acabou descobrindo o Ennard E No final das contas O Mike, ele conseguiu convencer a família inteira Em deixar o Ennard ali Porque o Ennard Não tinha ninguém Na verdade ele não tinha pra onde ir E com ninguém ficar Nossa, eu tô gaga também Enfim, meus amigos Nossa, é muito difícil fazer Os balunzinhos ali Com o personagem gago Como vocês viram Eu tento dar o meu melhor E Eu também Como vocês sabem Eu reajo na hora Então eu não sei quais são as falas que vão vir Enfim Eu gostei demais da história Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueçam de passar no canal da Punch Link tá aqui no primeiro Como tá fixado Deixa o apoio de vocês lá Que é muito importante Deixa muito like Se inscrevam E eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui